E aí pessoal, vocês gostaram dessa segunda parte sobre as reações que envolvem funções nitrogenadas? Pois é, vocês começaram já a ver algumas biomoléculas que são os conteúdos que nós vamos trabalhar bastante na nossa terceira unidade. Mas, para você fazer uma boa atividade, vamos lá para a gente fazer a nossa revisão de conteúdo? Então, aqui nessa segunda parte da aula de número 31, nós vamos fazer uma breve revisão sobre as reações que envolvem funções nitrogenadas. E aí a gente viu as reações de obtenção de aminoácidos durante a nossa aula e você ficou sabendo que os aminoácidos são biomoléculas. Quando a gente fala de biomoléculas, nós estamos falando de moléculas que são fundamentais para a nossa vida. E outra questão muito importante nas biomoléculas é que elas são moléculas grandes. Nesse caso aqui, os aminoácidos são conhecidos como peptídeos. Uma função mista que vai envolver compostos de funções como amina e ácido carboxílicos. E a junção de vários peptídeos vai formar as nossas proteínas. E elas vão apresentar, como eu falei, na sua estrutura sempre, 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 um grupo amino, NH2, e um grupo ácido carboxílico. Isso tudo ligado aqui a um radical R. Esse R aqui, ele pode variar de aminoácido para aminoácido. O que não vai variar? O grupo amino e o nosso grupo ácido carboxílico. O que é interessante vocês saberem sobre os aminoácidos, perdão, é que nós temos 20 aminoácidos que constituem as proteínas de todos os mamíferos. 20 aminoácidos que constituem as proteínas de todos os mamíferos. Mas, para você ter uma ideia de como que funcionam as proteínas, as proteínas, elas são moléculas tão grandes que nós temos moléculas aí que vai de 10 mil sequências de aminoácidos a milhares. Então, nós vamos ter ali um aminoácido que nós chamamos de peptídeo, que vai se ligar a outro, se ligar a outro. E aí, quando você tem uma sequência bem grande, nós temos a estrutura de uma proteína. Os aminoácidos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência, para a regulação do nosso metabolismo. Mas, tem uma coisa interessante sobre eles. Vamos lá para a gente ler? Os aminoácidos que a gente tanto precisa, eles não são todos sintetizados pelo nosso organismo. Apenas as plantas e os micro-organismos conseguem sintetizar todos os 20 aminoácidos que existem. Lembra? São 20 aminoácidos que existem, que constituem as proteínas, só que esses 20 aminoácidos, eles fazem sequências enormes para dar origem a essas proteínas. Nos animais, nós classificamos os aminoácidos em essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar, ou seja, ele não consegue produzir. E os não essenciais, que aí o nosso organismo sintetiza naturalmente. A gente mantendo uma alimentação saudável, nós vamos conseguir produzir esses aminoácidos, que no caso são os não essenciais. Os essenciais, nós vamos ter que ingerir ele através da nossa alimentação. E aí, a gente vai ter o quê? Que os alimentos ricos em proteínas, eles apresentam os aminoácidos essenciais em diferentes quantidades. Então, dependendo da carência de aminoácidos que alguma pessoa tem, ela vai ter um tipo de alimento específico para poder fazer o suprimento da carência. Tranquilo? Nós falamos também sobre os nitros compostos, as reações de obtenção desses compostos. Geralmente, eles são preparados pela reação com o ácido nítrico. Essa reação, quando a gente tem uma reação com algum composto orgânico que vai interagir com o ácido nítrico, nós chamamos de nitração. Por quê? Porque o nosso componente nitrogênio, ele tem uma grande tendência de ser inserido no nosso composto. Então, fica chamada de reação de nitração. As reações de obtenção dos nitros compostos alifáticos são mais difíceis e dão rendimento bem mais baixo do que os apresentados pelos nitros compostos aromáticos. Alifático, nós estamos falando daqueles que não formam cadeia aromática, que não tem um anel benzênico. Exige-se uma temperatura de cerca de 400 graus Celsius. E agora, você vai lá para a sua atividade, praticar o que você aprendeu na aula de hoje. Eu vou aguardar você aqui para a gente fazer o nosso Tirando Dúvidas Juntos, tá? Boa atividade para você! E aí, galerinha, gostaram de praticar com as nossas atividades? Vocês viram que não tinha nada de tão complicado nelas. Porém, a gente sabe que sempre surge uma dúvida aqui e outra ali. E por isso, a gente tem esse momento com vocês no nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá para a gente fazer a correção dessas atividades junto com vocês. Então, aqui na nossa resolução de atividades, nós vamos começar na questão número 1, que diz o seguinte no seu enunciado. Os aminoácidos são biomoléculas que apresentam estruturas com características semelhantes, devidos os mesmos apresentarem, em geral, os grupos funcionais dos pontos. Então, ele está falando aqui que essas biomoléculas que nós chamamos de aminoácidos, eles têm características semelhantes. E ele diz que essa semelhança dessas características deve-se ao fato de que todos os aminoácidos apresentam em comum grupos funcionais. E aí, ele pede para você, entre as alternativas que nós temos aqui, determinar qual delas refere-se a esses grupos que estão presentes, tanto em todos os aminoácidos, no caso. E aí, ele dá na letra A, éster e amida. Lembrando que o éster, quando a gente tem lá um derivado de ácido carboxílico, e lá embaixo, onde tinha a hidroxila, nós temos a retirada do hidrogênio e entra um grupo orgânico. E a amida é quando a gente tem um grupo NH2 ligado diretamente ao carbono da carbonila. Se a gente for observar a estrutura de um aminoácido, não tem nada a ver com nenhum desses dois. Então, a letra A, ela está equivocada. Na letra B, fala aqui, os grupos funcionais amino e ácido carboxílico. Ai, professora, mas amino? Eu não conheço amino, eu conheço somente amina. Ai, gente, não sabe o que é isso. Calma aí, galerinha. Quando a gente está falando de grupos, a gente não fala não só as aminas, a gente fala o grupo amino também tranquilamente está correto. E se a gente for observar as estruturas de todos os aminoácidos que nós vimos no decorrer dessa aula de número 31, nós vimos que em todas as extremidades nós tínhamos lá a função ácido carboxílico e nós tínhamos também o grupo amino. Ligados a onde? Ao nosso carbono alfa. Então, todos os aminoácidos, eles vão ter em comum sempre a presença do ácido carboxílico e do grupo amino. Eles não apresentam cetona e aldeídos, nem álcools e cetonas ou então aminas e álcools. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a letra B. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que apresentam, em geral, os grupos funcionais amino e ácido carboxílico. Professora, mas tem o grupo R também que apresenta-se lá nos aminoácidos. Só que esse grupo R aqui pode ser qualquer tipo de hidrocarboneto. Pode ser uma cadeia alifática, pode ser uma cadeia aromática. Então, o R, ele é variável. O que não vai variar? Grupo amino e o grupo ácido carboxílico. Esses são grupos fixos. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa questão de número 2. Olha aí. Questão de número 2 fala o seguinte. Sabemos que os aminoácidos são as moléculas orgânicas que formam as proteínas. Sabemos. Todas as proteínas são formadas por diferentes aminoácidos que se combinam de formas diferentes. Sabemos que existem 20 aminoácidos e que alguns podem ser produzidos no nosso organismo. Outros, no entanto, devem ser ingeridos na nossa dieta. Os aminoácidos que não podem ser produzidos pelo organismo são chamados de... E aí vem letra A, desnecessários. Letra B, alimentares. Letra C, inorgânicos. Letra D, essenciais. E a letra E, especiais. Galerinha, nessa questão aqui, eu quero que vocês observem a importância de você ter uma alimentação adequada e balanceada. Por quê? Porque o nosso organismo é uma máquina perfeita. Ele consegue produzir muitas substâncias que nos nutrem e que fazem com que o nosso funcionamento fique regular. Porém, nas questões das proteínas, quando a gente fala, ai, come tal alimento porque tem proteína. O que é interessante da proteína é que quando a gente se alimenta corretamente dela, os aminoácidos que compõem ela, eles vão ser degradados, eles vão se desprender daquele polímero que é a proteína. E o corpo vai poder absorver cada um deles separadamente. Então, quando o nosso organismo produz certos tipos de aminoácidos, que são os não essenciais, já estou dando a resposta aí para vocês, o que acontece? Por que a gente diz que não é essencial? É porque o corpo não precisa? Não tem nada a ver com isso. É porque o nosso corpo produz e eu não tenho que ter a preocupação de estar procurando alimentos ricos naquele tipo de aminoácido. Porque o meu próprio organismo vai produzir. Já os aminoácidos que o meu organismo não consegue produzir, eu preciso encontrar eles em um alimento específico, numa dieta bem balanceada, rico naquele tipo de proteína, porque aquela proteína tem o específico aminoácido que o meu organismo não produz. Esses aminoácidos que não são produzidos pelo nosso organismo, eles são chamados de essenciais. Por quê? Porque é essencial que eu faça uma dieta, uma alimentação rica nesses aminoácidos, uma vez que o meu próprio organismo não consegue produzí-los. Então, para essa situação, a nossa alternativa vai ser a alternativa letra D. Então, vamos lá para a gente fazer a correção desse gabarito. Então, olhando aqui, nenhuma das outras alternativas traz a resposta correta, além da alternativa D, onde a gente tem que os aminoácidos que não podem ser produzidos pelo organismo, eles são chamados de essenciais. Ai, professora, os não essenciais, então eu não preciso. Não é que não precise, mas é porque o seu organismo já produz e você não tem a necessidade de procurar alimentos ricos nesses aminoácidos. Os essenciais é porque nós temos que ter essa preocupação de nos alimentarmos de alimentos ricos em proteínas para poder fazer a absorção e manter o nosso metabolismo em dia e a gente não ter consequências futuramente com problemas de saúde. Se liga no Enem! Nessa questão aqui, nós temos uma questão adaptada, nessa questão de número 3, e diz o seguinte. O composto trinitrotolueno, TNT, é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Neste composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é? Então, ele quer que você diga quantos nitrogênios tem em uma molécula de nitro, no caso do TNT, quantos hidrogênios tem nessa única molécula e quantos oxigênios também vai ter? Então, o que era ideal para você? Desenhar o trinitrotolueno ou pesquisar na internet a sua estrutura vai depender da sua capacidade, mas lembre-se que no vestibular você não vai ter acesso a essa pesquisa na internet, então é interessante você observar que o tolueno, a gente está falando de um anel benzênico, e quando a gente está falando aqui do trinitro, eu estou falando de três funções nitros no nosso composto. Observando essa estrutura, você deve ter feito a contagem dos átomos de nitrogênio, dos átomos de oxigênio e dos átomos de hidrogênio. As nossas alternativas, elas estão nessa respectiva ordem, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Então, na letra A, ele está falando que tem três átomos de nitrogênio. Todas as alternativas trazem três átomos de nitrogênio. Isso por quê? Porque ele é um trinitro, né? E quem é o grupo nitro? É o NO2. Então, significa que lá no meu tolueno, eu tenho três vezes esse carinha ligado aí, ó. NO2. Então, por ordem, o nitrogênio são três. Nem menos, nem mais. Então, por isso que todas as alternativas já traz a quantidade de nitrogênio igual a três. Até para poder dar um grau de dificuldade aí para você ter que contar, de fato, os hidrogênios e os oxigênios. Se você contou, você observou que apresenta três átomos de nitrogênio, cinco átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. Seis átomos de oxigênio, professora? Sim. Eu tenho três vezes o grupo nitro. Cada grupo nitro apresenta dois oxigênios. Duas vezes três vai me dar seis. Então, de lei, nós temos seis oxigênio aí. Por isso que a letra C, se você fosse fazer assim, e a letra E, elas já estariam desclassificadas automaticamente. Você ficaria entre a letra A, B e D. Mas vamos observar aqui o nosso composto. O tolueno é esse cara aqui, o benzeno com o CH3, o anel benzênico com o grupo metil. E o trinitro são os três grupos funcionais do tipo nitro ligado a ele. Como que faz a contagem dos hidrogênios? Os nitrogênios são três, porque são três grupos nitros. O oxigênio são seis, porque cada grupo nitro tem dois oxigênios. Três vezes dois dá seis. E aí, o que vai acontecer? Você vai contar os hidrogênios. Como dentro do nosso benzeno nós temos insaturações, você vai ter que observar que aonde tem ligação com outro composto, outro átomo para fora do benzeno, não vai ter hidrogênio. Por quê? Olha só, vamos pegar esse carbono aqui, onde está o grupo metil. Ele está fazendo uma ligação com o metil, duas, três, quatro ligações, porque ele já tem a dupla. Então, nele não vai nenhum hidrogênio. Então, todos os carbonos do nosso anel aromático, que faz ligação externa, esse, esse, esse aqui e esse, não vai hidrogênio de jeito algum, porque todos eles já têm as quatro ligações. Então, quem são os hidrogênios aqui no nosso trinitro tulueno? Os hidrogênios que vão ter vai ser nos carbonos do meu anel, que não está fazendo ligação externa, que são esses dois. E aí, eu estou representando o hidrogênio já aqui. Isso porque, se você for olhar, esses dois átomos de carbono, eles estão fazendo três ligações, uma dupla aqui e a terceira aqui. Então, a quarta ligação é com o hidrogênio. Mesmo esquema desse outro aqui. Ele está fazendo uma aqui embaixo e duas aqui para cima com outro carbono. Três ligações. Então, a quarta ligação vai ser com o átomo de hidrogênio. Agora, vamos somar. Nós temos, pelo anel benzênico, um, dois hidrogênios. E aqui no CH3, nós temos três hidrogênios. Dois mais três, cinco hidrogênios no total. Por isso que a alternativa aí correta para a gente é a nossa alternativa A. Onde nós temos três átomos de nitrogênio, cinco de hidrogênio e seis de oxigênio. Fechando assim a nossa atividade da aula de hoje. Galerinha, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Fique ligadinho nessas questões das biomoléculas. A gente vai trabalhar bastante na nossa bioquímica. Que é um conteúdo muito bacana, muito legal. E tem caído bastante nos vestibulares. No mais, fique ligadinho com a gente. Nós temos muito mais aulas pela frente. E já vai se preparando para as nossas avaliações, viu? Não deixe para a última hora. Até mais! E já vai se preparando para as nossas avaliações.